Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Em seu depoimento no Raio X, na manhã desta quarta-feira, 28, Viegas lamentou a eliminação de Caruso e disse que está sozinho no jogo. Durante a madrugada, o paulista afirmou que, apesar da saída do publicitário, ele ainda se sente confiante. Ontem foi um dia bem triste, mas um parceiro que saiu do jogo. Carusão, estamos juntos parceiro. Espero que você esteja bem aí fora, declarou o músico no confessionário. Em seguida, o paulista falou sobre a competição solitária. Agora, eu estou sozinho aqui dentro. Porém, acredito que cada um de vocês aí fora também estão juntos comigo. Mas seguimos trabalhando sempre. Nunca foi fácil, finalizou. Tchau. 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 Tchau.